E fala galera, estamos em mais um vídeo do mundo bravo que o nome do jogo é T-Crusher galera A gente vai ganhar bag 11 galera E tem que ir do RB Barrels E a gente tem que ir nesse mapa aqui ó Retro Nós vamos começar Esse é o mapa retro Eu falei pra vocês aqui Mas não pode demorar pra passar isso aqui Ó galera, já começamos aqui Aqui ó galera Já estamos aqui ó Aqui é fácil de passar galera Burte galera, burte É isso galera, é isso Aqui já é ele galera O negócio tá chegando, o negócio tá chegando Pera, aqui é com calma Aqui Ganhamos galera Ganhando a bag aqui galera Emblema concedido O mundo bravo nunca ganhou o prêmio Retro Survivor Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal e ative o sininho Fui Fui Fui